Tâmbula Tâmbula É super de mwé Sá que café no swingue É super de mwé É super de mwé Sá café lá até turnê É super de mwé Soleilá É bitilame lá Tôte viché sá mwé Sá café É mwé Mwé káma de boukí Louraj lá mém mesié A mém pécouvés sá tâmbula É a É a É a É a É a É a É É a É a É a É a É a É a É a É soube, diz-me, ou quem está o conto, é soube, diz-me, é Soleil lá, e pi tu l'emmêl lá, cê toda a richesse em nós Fá se vê, de momentos, magamandé pô kê, do aj lá, mê, mê, siê Pa mêmpe couvê, so tambou lá, ye-á, 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 ye-á Eu fé sa, eu vlê, eu pédi sa, eu vlê, cê nou kê lá Eu pé fé sa, eu vlê, eu pédi sa, eu vlê, cê nou kê lá Eu pé fé sa, eu vlê, eu pédi sa, eu vlê, cê nou kê lá Pô nu pé lá, jê, so tambou lá La gê, so tambou lá La Gé, Sokambula La Gé, Sokambula La Gé, Sokambula Sa douce, sa douce La Gé, Sokambula Eupefeza, euble Eupefeza, euble C'est nous qui l'a Pour nous faire lâcher Sokambula La Gé, 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 Sokambula